Fala galera, aqui é o Gabriel e hoje vamos fazer um top 10 especial com os momentos mais insanos do Coringa que aconteceram na última década, isso é, de 2011 até 2020. É, nada de 2010 até 2019 porque isso tá errado, hein? Então, sem mais enrolação, vamos lá! Número 1, Coringa Robô Robin É, esse momento surpreendeu a todo mundo porque aconteceu na HQ do ano passado, Batman Last Night on Earth, do Scott Snyder. Nessa HQ, o Batman acorda no mundo pós-apocalíptico, onde a grande parte dos heróis já morreu. Ele começa a navegar no deserto e encontra um lampião na qual tem a cabeça do Coringa que fala. E é o verdadeiro Coringa. E tipo, só por isso, né, já seria um grande momento insano do Coringa. Mas o Scott Snyder não parou por aí. Assim como todos os outros Coringas, esse daí tem uma grande fixação pelo morcego e diz que o seu sonho é um dia ser um Robin. E então, na última edição dessa saga, ele realiza esse sonho. Ele pede para alguém da Bat-Família colocá-lo num traje de Robin. E assim, ele vira esse Robin robô Coringa. E ele realmente age como Robin, ajudando o Batman em momentos críticos. Contudo, no final da história, o vilão chamado Omega destrói o seu uniforme. Por sorte, o Omega é derrotado pelo Batman e o Coringa pede para fazer novamente o seu traje. E assim, ele meio que vira o Robin oficial desse universo. Número 2. Pediu a Bat-Gal em casamento. Goste ou não, a saga Morte da Família é uma das coisas mais insanas que aconteceram no Coringa nessa última década. O Coringa simplesmente bolou um plano para capturar cada membro da Bat-Família e conseguiu fazer isso. E esses planos são muito loucos e bizarros. Contudo, o mais louco disparado aconteceu com a Bat-Girl. Primeiro, o vilão sequestra a mãe de Bárbara Gordon, simulando a piada mortal. Depois, a Bárbara recebe uma ligação e pensa que é o Coringa no outro lado da linha. Nessa época, a Bárbara sofria muito por causa dos traumas da piada mortal. E só essa ligação faz a espinha da Bárbara se revirar. E depois de enfrentar alguns capangas do Coringa, a Bárbara descobre a localização da sua mãe e vai até um clube de boliche. O Coringa faz uma tortura psicológica com a mãe de Bárbara. E quando o vilão vê a Bat-Girl, ele diz que essa noite é especial. O palhaço diz que é capaz de amar e diz que só pensa na Bat-Girl. Então, para quebrar o clima total, ele diz que há bombas na cadeira em que a sua mãe está. Logo, a Bárbara não pode fazer nada a respeito. Ela pergunta o que o palhaço quer de verdade. E o mesmo só fala que quer o Batman. E nesse momento, o Coringa se ajoelha e pede Bárbara Gordon em casamento. E detalhe para o dedo com a aliança que foi arrancado de alguém. E a Bárbara se vê forçada a dizer sim para o Coringa porque a sua mãe poderia morrer dependendo do que ela falasse. Mas a Bat-Girl consegue reagir, resgatar a sua mãe e os outros que estão no clube. Contudo, o Coringa foge. A Bárbara encontra um bilhete que a faz seguir até uma igreja. Onde, de fato, acontece o casamento do Coringa com a Bat-Girl. Ela é encurralada pelos capangas do Coringa e, no final, é capturada. Número 3, infectou toda a Liga da Justiça. E na saga Batman Fim de Jogo, o Coringa começou o seu plano de uma maneira muito louca. Logo no início dessa saga, o Coringa, de alguma forma desconhecida, consegue contaminar com o seu gás do riso toda a Liga da Justiça. E assim, ele manda os heróis atacarem o Batman em Gotham. O morcego não tem escolha se não utilizar tudo que ele tem. E assim, o Batman derrota a Mulher Maravilha, Flash, Superman e o Aquaman lindamente. E se você parar para pensar, esse episódio, de certa forma, ajudou o Scott Snyder a ter sua inspiração para o Batman que ri. Que, vejam só, é o nosso próximo momento. Até parece que o roteiro foi escrito de propósito para incluir essas duas, hein? Número 4, matou geral e criou o Batman que ri. E um dos momentos mais insanos que aconteceram nessa década, sem sombra de dúvida, foi a criação do Batman que ri, na qual o Coringa tem envolvimento direto. A sua origem é contada na HQ do Batman que ri durante a saga Metal. O Coringa queima Gotham, mata o Comissário Gordon, mata os vilões do morcego e infecta a cidade com gás no riso. E assim, captura o Batman. O Batman presencia ele fazer tudo isso e perde o controle. O morcego ataca o Coringa, ordenando que ele pare. E então, quebra o pescoço do Coringa. Só que quando ele faz isso, o palhaço Meck solta um gás e o Batman respira isso. Sem saber do que se trata, o Batman pouco a pouco vai se tornando uma versão do Coringa. Ele finalmente sucumbe à toxina ao matar a Bat-família. E a sua transformação nessa entidade do mal é completada quando ele destrói toda a Liga da Justiça. Incluindo o Superman de uma forma dolorosa. Número 5, ficou sem rir e iniciou uma guerra. O arco do Tom King e a guerra das piadas e charadas mostram o Coringa que até então ninguém nunca tinha visto. O que aconteceria se o Coringa não risse de mais nada? Essa é a premissa da saga. O Coringa não acha mais nada engraçado. Então, ele começa a fazer um monte de coisa doida para conseguir rir de alguma coisa. Ele mata pessoas a queimar roupa, joga um carro desgovernado no meio da rua, mas nada funciona. As suas atitudes irresponsáveis acabam criando uma guerra entre ele e o Charada. E aqui temos momentos incríveis como um jantar que o Coringa tem na mansão Wayne junto com o Bruce. No final, o Coringa acaba sendo curado e ironicamente pelo Batman. Número 6, enfrentou o Superman e Injustice. E na HQ Adventures of Superman, nós tivemos um momento épico entre o Coringa e o Superman. Ele colocou bombas em todo o prédio do planeta diário e esperou o Superman aparecer lá no topo. Quando o Clark aparece, eles têm uma longa conversa sobre tudo. O Coringa está ali apenas para provocar o Super, mas ele de fato não consegue fazer isso e até admite que o Superman não é necessariamente a sua audiência, e sim o Batman. O Azulão percebe que o Coringa é um ser patético e que só mata pessoas a fim de um objetivo qualquer. O Coringa tenta ainda provocar o Super, ameaçando explodir o prédio, mas é inútil e isso só irrita o Superman que acaba exigindo que o Coringa saia de Metrópolis. Um momento impagável aqui é o Coringa falando que Metrópolis e Superman são muito chatos e não são nada comparados ao Batman. É, eu sei que no vídeo, assim, talvez não pareça muito legal esse encontro, mas é que os diálogos nessa HQ torna tudo muito melhor. Mas claro que a gente não pode esquecer do melhor encontro entre o Coringa e o Superman nessa década, que foi em Injustice, na qual ele coloca uma bomba atômica em Metrópolis, faz o Superman pensar que a Lois Lane é o Doomsday, e assim, o Azulão, inadvertidamente, acaba matando a sua esposa, que estava grávida. E quando ele faz isso, a bomba em Metrópolis explode. Isso despedaça completamente o Superman, que decide matar o Coringa e virar o vilão do seu universo. Número 7, matou o Murray. E claro que não poderíamos deixar de fora o Coringa do Joaquim Phoenix. Entre todas as loucuras que ele faz no filme, sem dúvida, a mais insana é o plano que ele executa no programa do Murray. O Coringa entra no programa com o objetivo de se matar e mostrar ao mundo que existe. Contudo, no decorrer do programa, as coisas não saem como ele queria, e assim, o vilão decide mudar o plano e matar o apresentador de TV ao vivo. Isso desencadeia uma mega revolução em Gotham entre pobres e ricos. E o Coringa é aclamado pelos manifestantes. Número 8, o bizarro plano para enganar o Batman. E aqui, mais um momento muito doido que aconteceu na saga fim de jogo. E eu acho que esse é o momento mais mirabolante do Coringa nessa década. Vejam só esse plano que loucura. A história brinca com a possibilidade do Coringa ser uma entidade do mal que sempre existiu durante as calamidades de Gotham. Isso, inclusive, é reforçado com as histórias em paralelo da saga que contam versões quase de terror do Coringa. Uma na qual ele é um demônio e outra que ele é um robô. Mas a mais insana é que durante as investigações do Batman e da Bat-Família, ele encontra fotos antigas da cidade na qual sempre tem uma pessoa que se parece muito com o Coringa. Sugerindo que o vilão é imortal ou que existe há muito tempo em Gotham. E esse plano fica ainda mais doido quando você pensa que foi o próprio Coringa que sabotou essas fotos. Eu já imagino o Coringa editando todas essas fotos no Photoshop, imprimindo elas, colocando no arquivo de Gotham, pra daí o Batman se enganar com elas. Gente, esse plano é outro nível da genialidade de tão louco que ele é. E o mais absurdo é que ele funcionou. O Batman de fato questiona a origem do Coringa durante toda a história. Número 9. Morreu ao tentar se salvar. E nessa década, também tivemos uma grande participação do Coringa na série Arkham. Na saga dos games, o Coringa está prestes a morrer por ter injetado a substância do veneno em seu sangue. Ele precisa de uma cura e força o Batman a ir atrás dessa cura. Senão, o vilão promete envenenar todas as pessoas em hospitais com o seu sangue contaminado. O Batman até consegue a cura, mas na hora de dividir com o Coringa, o palhaço fica desesperado em pegá-la e, sem querer, faz com que o Batman derrube a cura. E assim, o Coringa não tem outro destino se não morrer. Temos na sequência essa linda imagem do Batman carregando o Coringa até a polícia. O vilão ainda apareceria na sequência do Arkham Knight de uma forma brilhante dentro da cabeça do Batman. E tendo momentos marcantes nesse game, como a sua narração da morte do Jason Todd nesse universo. E, gente, colocar todas as coisas importantes que aconteceram com o Coringa nessa última década é impossível num top 10. Por isso que agora eu vou fazer uma pequena lista de menções honrosas que poderiam também estar no vídeo. O Coringa é a mãe de Bruce Wayne no universo do Flashpoint. É dito que no universo DC existem três Coringas. Mas esse mistério ainda não foi devidamente explicado nas HQs. Tentou impedir o casamento do Batman no arco do Tom King. Seguiu um repórter por anos apenas para provar que ele não estava certo sobre o vilão e assim deixá-lo insano. Torturou todos os membros da Bat-Família e a Arlequina durante o arco Morte da Família. Salvou o Batman inúmeras vezes durante a saga Metal e na saga do Batman que ri. E descobriu a identidade secreta do Batman. Número 10. Cavaleiro Branco. E é claro que o nosso momento favorito do Coringa nessa última década tinha que ser na história Cavaleiro Branco. O Coringa é curado após o Batman furiosamente forçar o vilão a engolir pílulas. Ele volta a ser uma pessoa normal e se transforma numa importante figura pública de Gotham. Aqui ele é chamado de Jack Naper assim como é nos filmes do Tim Burton. E com toda a sua oratória ele consegue colocar o Batman contra a cidade. E justamente sob o argumento que o Batman mais causou estragos em Gotham do que a ajudou. A HQ fez história ao mostrar um lado humano do Coringa e como ele não tem controle de suas ações. Sem falar que subverteu totalmente a relação de Batman e Coringa de um jeito original e bem feito. E esses foram 10 momentos insanos do Coringa nessa década. E aí, gostaram? Não gostaram? Qual é o seu favorito? Deixe as suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo deixe aquele joinha e inscreva-se no canal pra ficar sabendo absolutamente tudo sobre o Batman. Obrigado, gente! E até a próxima! Tchau, tchau!